O som do mar e a luz do céu profundo Urguras, obras e o florão da América Iluminar o céu do amor Porque a terra, mas a vida Deus em torno que nos carros tem mais vozes Nós em mãos que nos tem mais vida Nossa vida, eu tenho mais amor Com a padramada e com a canção esmalte Brasil, que amor eterno se desistiu Arraba, açúcar, 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 açúcar E o que eu tenho que fazer A luta do vitória do sacado A luta do vitória do sacado Verdade, o que eu não fôs a luta A luta do vitória do sacado A luta do vitória do sacado A luta do Robot Viva a terra, os negros que só nasciam Chegou pra quebrar a terra, Brasil Levanta a bandeira pra bater fora, levanta, levanta a bandeira, isso Já já vamos ter a oração final Ó, cadê o drone? Cadê o drone? Olha, olha aí, olha aí Olha o hino, o hino vai tomar a bota O hino vai tomar a bota O hino vai tomar a bota